E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque no vídeo de hoje o que eu vou mostrar aqui pra vocês é uma coisa que aconteceu esses dias comigo. Esses dias atrás eu peguei aqui o Uno pra pegar e dar uma volta, tá ligado? E nessa eu acabei encontrando uma menina na rua e eu cheguei nela pra conversar, só que com o Uno, tá ligado? E rapaziada, foi triste, foi inexplicável assim, tá ligado? Porque eu cheguei nela pra conversar, o Uno, mano, ela esculachou o coitado do carro. Não, eu te dou a carona. Não, obrigada. Nossa, mas você é simpática, né? Esse carro é bem. Eu não sei o que tem que estar de errado nesse carro, tá ligado? Porém, mano, ela não gostou muito não, tá ligado? Falou um monte de coisa. E eu acabei voltando, né, pra ver o que que ela ia fazer se ela me visse de corvetão. E o resultado, mano, foi coisa de louco. Ela pegou e gostou do carro. Vamos dar uma volta aí, nessa cidade aí. Ah, então eu ia na casa de uma amiga, mas eu acho que ela pode ser lá, né? Não é muito difícil a pessoa gostar desse carro aqui e ela gostou. E foi aí que a gente colocou ela no carro, tá ligado? E saiu com ela. Vai ser nesse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando aí, gente, se vocês gostam desses testes que eu faço das interesseiras, eu quero pedir a ajuda de vocês deixando um like aqui no vídeo. Eu quero avisar que assim que esse vídeo bater 100 mil likes, eu vou fazer outro teste e vou trazer aqui pra vocês no canal. E lembrando que tá saindo vídeo novo todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde. Então é muito importante você estar inscrito e com o sininho ativado. Bom, vamos fazer o seguinte? Se liga aí no que que aconteceu. Você vai voltar a gravar? Não, coloquei só por segurança, assim, sabe? Ah, estranho. Hã? Tem problema filmar? Hã? Só achei estranho. Só que você falou que é por segurança? Vocês autorizam filmar ali, pode filmar. Não pode, pode. Pode. É que vai, sei lá, ver um carro e bate em mim e acontece alguma coisa, sabe? Não, entende. Aí é complicado, viu? Todo mundo olhando, né? O povo olha, hein? Eu gosto de correr. Você gosta de correr? Eu gosto. Pode acelerar. Acelerar? Você quer que eu acelera aqui? Agora eu vou acelerar. Você quer que eu acelera? Sim. Tá até risado. Tá até sorrisado. No momento eu fiquei um pouco com medo, mas agora eu comecei a gostar. Até esqueceu que tava a cama. É, até esqueceu. É só esticadinha, hein? Só uma zinha. Calor, né? Calor, nossa. 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 Aceleradinha é super bom né? Sua amiga mora em qualquer lugar mesmo, vou deixar no salão A minha amiga, não, eu até esqueci, até esqueci dela Deixa você lá? Não, não, não precisa não Não? Não, vamos continuar no salão Você tá tão gostoso, você não tá gostando de ver a companhia? Tô, tá legal Vamos pra um lugar mais reservado? Mais reservado Eu tô vendo, vai começar a chover aqui, vai começar a moer tudo aqui Mas não tá caindo água aqui dentro né? Que estranho Vamos pra um lugar mais... assim que só possa ficar só eu e você mais... Só nós Mais tranquilo Rapaziada, ele gostou É Eu acho que eles queriam estar aqui no meu lugar Hã? Eles queriam estar aqui? Não para de acelerar? Vamos 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 Melhor A gente se conhece melhor Não me fala mais sobre você O que é o garçom da praia? Ah Ah, não sei Onde você gostaria de me levar? Ah, boa pergunta hein Ah, boa pergunta hein Porque fica só nós dois É, eu moro sozinho É, eu moro sozinho Moro sozinho Muito Sabe Se pão demais assim você é verdade Não é, eu falei pra você que eu tinha uma habilidade como você, sabe? Você me passou confiança, segurança, sabe? Ah Mas mesmo assim Você só te desconfia, não te desconfia? Não, mas você não vai se repelir, você pode ter certeza? Tenho certeza Mas como eu vou saber? Como eu vou saber se dá pra confiar nele? Será? E como você vai saber que não vai ter gol? É Mas você tem razão Ah, dá pra parar numa vazinha né? Será? Aham Parar em algum lugar tipo assim Não Hã? Não Tipo numa vazinha pra trás assim Não Assim não Mais reservado? É, mais fechado Assim não Acho que vai chamar muita atenção Melhor um lugar mais Você acha que chama muita atenção aqui? Acho que chama Até onde vai chamar atenção não? Eu não sei não, tô desconfiado de você hein? Não Não Você quer ir pra onde? Não sei que tipo de lugar Eu que devia estar desconfiada Ah, mas eu pareço que eu não te conheço Você quer ir pra que tipo de lugar? Você tem que falar, sabe? Hotel? Você quer ir pra hotel? Não Não, pode ser Sério? Não Pode ser Ah meu Não sei, então tá estranho Pode ser Tipo Você tá muito tranquilo assim, sabe? Vai ser um lugar mais reservado Muito tranquilo pra prontar Não sei não hein Será que você tá aprontando? Eu aprontando? Ela vai que você quer, sei lá, me sequestrado Tá E mais fácil você me sequestrar Eu? Por que eu? Ah, então vamos né? Vamos Vamos lá vai Bom rapaziada Vocês viram o que aconteceu no vídeo? Mano, eu não levei ela pra lugar nenhum aquele dia tá ligado? Acabei que devolvi ela onde eu encontrei Tá ligado? Porque mano Eu tava um pouco desconfiado Porque ela queria muito Parece que me levar de quebra tá ligado? E mano De corbetão Não dá pra marcar galera Não dá pra ficar marcando Tem que tá com o olho nas costas Tem que tá com o olho dos lados Tem que tá com o olho pra tudo que é canto E é complicado né rapaziada Porque a gente tá aí ó Sempre fazendo vídeo E a gente corre muito risco de acontecer qualquer coisa Ela queria porque queria ir pro motel Vocês viram né? Que ela tava falando isso Que ela queria ir pro motel Que ela queria ir pra um lugar mais reservado E aí o santo desconfia Não é mesmo? Porque se ela de repente só quisesse ficar comigo Ela podia pedir e querer ficar comigo ali mesmo Mas não Queria Cantinho então mano Não sei se era cilada também Vai saber se por eu ter chego nela De uno Depois de corbetão Ela não passou fio pra alguém Tentou sei lá fazer alguma coisa pra mim Eu sei que mano Eu tava com um pressentimento ruim Falei não Vamos acabar por aqui essa história Lembrando se vocês querem mais vídeos igual esse A metinha aqui de like é de 100 mil E eu conto com a ajuda de vocês Tá saindo vídeo novo aqui no canal Todos os dias Meio dia e 6 horas da tarde Então deixa o sininho aqui ó De notificações ativado Pra você não perder nenhum vídeo E eu também tô postando muita coisa lá no meu Instagram Inclusive postei um vídeo mano Com corvetão tá ligado? Nervoso Que vale muito a pena você ir lá dar uma olhada Me segue lá no Instagram Que é Mike Moraes Tá aparecendo aqui na tela Me segue lá e acompanha Porque eu tenho postado muita coisa por lá E eu tenho certeza que vocês não querem perder nada E bom Por hoje é só Eu indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui Fui